Acordei com o seu gosto E a lembrança do seu rosto Por que você se fez tão linda? Mas agora você vai embora Quanto tempo será que demora? Um mês pra passar A vida é inteira de um inseto Um embrião pra virar feto A folha do calendário O trabalho pra ganhar um salário Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai estar cheia E no mesmo lugar A lua vai estar cheia E no mesmo lugar